Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que todos os vídeos tem sorteio aqui no canal, entendeu? Então se você quer participar do sorteio do vídeo de hoje, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like aqui no canal, se inscrever se caso o senhor não tá inscrito. Aí o que você vai fazer? Vai participar do sorteio dessa WP Exoesqueleto. Você comenta o número de 1 a 150 aleatoriamente, entendeu? E comenta algo que você viu no vídeo. Assiste esse vídeo até o final, mano, porque esse vídeo foi muito importante pra mim. Já jogou várias partidas, demorei muito fazer esse conteúdo pra vocês. Lembrando, tem todas as qualidades disponíveis, 1080p até 2k pra vocês aí, tá ok? Lembrando, rapaziada, todo mundo que estiver deixando o like nesse vídeo, eu vou pegar. Tem vários adesivos aqui, mano, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Todos esses adesivos aqui são pra vocês. Então se você quer ganhar algum desses adesivos aqui, o que você faz? Vai no meu Instagram, tira uma print da tela comprovando que o senhor deixou o like nesse vídeo e que tá inscrito no canal. Automaticamente, o que você vai fazer, mano? Você tá inscrito no canal, você vai receber vários conteúdos e ainda vai ganhar um adesivo totalmente de graça. Manda sua trade lá no Instagram, o Instagram tá na descrição, tá aparecendo aqui na tela também. Vou ficando por aqui, acompanha o vídeo que tá muito top, é isso aí. Tchau, tchau. Acho que tá ligado aqui. Tchau, tchau. É isso aí, bora. O grupo tá.. tem ruim, tchau. Vou ligar mais uma. Treino. É isso. Bora, vontade de tá ligado. Tem um palácio, marca a palácio. Parece aí, você pega um palácio, pelo amor de ver message. é louco pai como é que esse dn vem forte mano é tudo bem laranja pode ir pode ir é tudo bem laranja confia laranja vai b vai b pode b é b laranja pode não morreu não morre roxo não morre por favor por favor calma mano calma eu tenho que jogar por favor gritando na cabeça espera o time cara não morre sozinho o azul o azul deixa eu te explicar eu sei que você quer ganhar mas tem que deixar jogar você fica falando no jogo cara atrapalhou eu atrapalhou laranja calma mano laranja vai b que é b mano esquece a velho você tá perdido fazendo o que velho não tem ninguém matando no meio hein vamos lá galera é isso vantagem é nossa de novo cara vantagem é nossa de novo eu acho que tem ele passando ele passando meado velho tem ele lá amarelo ele tá meado ele tá meado amarelo ele tá meado um aí velho te esconde mano te esconde amarelo entrou mais outro é o cara boa time cara vocês jogaram muito agora você não tem nem noção do que vocês fizeram velho vocês são muito bons velho pelo amor de Deus gostei 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 galera mano vocês quiserem que eu trai meu gerente aqui eu vou adicionar ele aqui tem pau eu vou chamar um gerente pra jogar velho o cara é animadaço mano um rato avançado tem um rato avançado amarelo tem dois rato avançado tem dois ratos galera tem dois ratos pode ser tapete ou pode ser ar mano cara nem estrefeu pra mim peguei ele na mão velho peguei ele no pé acho que é tapete amarelo fica quietinho fica quietinho amarelo é B é B é B é B fica aí mano fica aí mano eu preciso ganhar dois partidos é só isso eаем agora até gueste aqui e aí o cara ou o cara para saber Bomba minha Tetris, Tetris Tetris aqui, Tetris aqui Tá aqui, tá aqui Tô falando, eu tô falando, gerente Eu tô falando, gerente O cara tá no Tetris, eu tô mirando aqui, gerente Você vai correndo que nem louco e vai Que isso, véi? Poxa cara Tô fazendo uma parquia E aí? Tem um default aqui, galera Liga Jungle Mão com ele pra nós aí, véi Mão com ele Vou te convidar aí, véi Deixa eu acabar esse jogo Acabou Acabou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra, não. Menos 80! Batei o prismão, batei o prismão. Tá no meio do bombi já. Vira, 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 vira. Tá no meio do bombi. Vira, 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 vira Ai, filho da puta, que susto, menos 41, mano Tava vã, tava Quanto custa uma luva dessa aí, ô Um Celta, mais ou menos, mano E mais um pouco É, não, porque as luvas é caras, né, por isso que eu tô perguntando Valeu um Celta, juntando a saca ali Essa minha luva bosta aqui custou 800 e pouco, eu acho Que bosta Você é louco, pai, não tô nem conseguindo jogar, tá aparecendo outros inscritos no canal Eu não vou comprar nenhuma caixa de cerveja Consigo montar nenhuma Vou tirar os alertas, mano Tem, tem, ele Aí, menos 80 Ai, lindo, eu ia falar, abaixa a mira Sai fora daí, não perde isso aí, não Não Rodoar, rodoar, rodoar Rodoar, rodoar, rodoar Rodoar, rodoar, rodoar Acho que eu fico lá Não tem mais drone O último Deixa ele fugir, não Boa Fui, barato É isso aí Os time joga muito, velho, deixa eu jogo o dia inteiro Pois é, como é? Posso falar? Fica à vontade O jogo começou, você tava mutado pra mim, cara O que que você fez pra mim, cara? Que você é maior gente boa Não sei, mano Às vezes é que você tomou uma surra do outro lado lá e me denunciou É mais provável que você tomou uma surra do outro lado lá e me denunciou Não, ele também tava notado pra mim Seu grau de integridade deve tá zoado Eu vou fazer como é Cara, ele já vem mutado, você tomou muito denuncio Tem caverna Tô Ele tá girando, tá girando Então basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever no canal, se inscreva, deixa o like, acompanha os próximos vídeos aí 720x720, deu bom demais essa partida, a última não deu muito bom, né, eu não sei guys, se o Zé Comé estava cheatando, comenta aí o que você acha, o que o senhor acha sobre essa tal situação Mas de fora isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem no cliquinho, um abraço, valeu, falou, fui Tchau Tchau